Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198, 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Comprometimento físico, isolamento social, sofrimento para a família são algumas das consequências do uso do crack. Do Brasil a hoje, em torno de um milhão de usuários, a grande maioria são jovens. Enfrentar o crack é um compromisso de todos, União, Estados, Municípios e Sociedade. O programa Crack é Possível Vencer, do governo federal, está investindo 4 bilhões de reais em ações de prevenção, cuidado aos dependentes e enfrentamento ao tráfico de drogas. O Distrito Federal e mais 17 estados já aderiram ao programa. O que é necessário para vencer o crack? De que forma o programa está estruturado e que ações já estão em andamento? Onde encontrar ajuda e como ajudar? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Vitor e Maximiano, secretário nacional de políticas sobre drogas do Ministério da Justiça, e Maria Fátima Olivier Sudbrake, professora titular do Departamento de Psicologia Clínica e coordenadora do PRODEC, Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas da UNB, Universidade de Brasília. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo do programa Crack é Possível Vencer, que mostram duas histórias de superação. Meu nome é Joaquim Rodrigues de Lima, sou aqui de Teresina. Desde jovem, desde a pré-adolescência, eu tive envolvimento com drogas. A primeira vez que eu usei foi bebida alcoólica. Eu acho que o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Eu tinha um carro e vendi o carro, recebi um carro do negócio e uma parte era para ele me dar em dinheiro, em volta. Eu não recebi o dinheiro, eu recebi em mercadoria, que a mercadoria no caso era o Crack. A minha ideia de receber no Crack é porque eu não queria perder meu dinheiro, né? Eu queria só simplesmente não ficar no prejuízo. Eu ia repassar, só simplesmente repassar. E foi quando eu comecei a experimentar, né? Só que eu sempre achando que não ia querer usar muito porque eu fiquei com medo de me viciar. E eu fui me viciando aos poucos. E chegou um ponto que eu já não tinha mais força para sair. Era só Crack, cigarro e água. E quando um dia eu cheguei na casa da minha mãe lá, eu já tinha levado vários objetos subtraídos. E da segunda vez eu peguei um colar de ouro da minha mãe. Eu vendi o colar. Ele na peça, ele era muito valioso e eu vendi no peso. Eu vendi no peso e consumi. A maior parte foi o consumo de Crack mesmo. E foi quando a minha consciência começou a doer, né? Eu senti aquele remorso. Quando eu fui me internar, eu tinha 41 anos e 10 meses. E pesava 45 quilos. E já estava perdendo a sanidade mental. Eu achava até que não tinha mais jeito para mim. Eu já estava acostumado com as perdas já. Ter o desejo sincero de parar de usar e admitir a derrota, a impotência, eu acho que é o começo para a recuperação duradoura. Já estou limpo e sóbrio já há 3 anos e 8 meses e alguns dias. Mas o importante é o dia de hoje. Eu estou sempre em recuperação. Eu pretendo continuar assim. Parar de usar é fácil. Agora, permanecer parado, essa que é a arte, né? Muitos anos usando droga, com certeza eu tive sequelas. A minha mente. A minha mente hoje, ela... Tem coisas que eu não sei onde eu coloquei. Eu esqueço assim facilmente das coisas, né? A família é muito importante, porque com a família você tem o amor, tem o carinho, tem o afeto, tem... Tem aquele apoio, né? Aquele apoio moral, né? E meu irmão perguntou para mim, você está preparado para o preconceito lá fora, para a discriminação? As pessoas vão te apontar, te olhar e tal. Eu digo, rapaz, eu tenho que fazer a recuperação, é para mim, eu tenho que olhar, é para mim. Os meus clientes da época, uma boa parte voltaram. Muitos sabem que eu estou aqui, mas o importante é que eu estou adquirindo uma nova clientela também, né? Tem muitos clientes já fidelizados, de três anos para cá, e a tendência é melhorar mais ainda a minha clientela. Eu comprei outra casa, montei meu salão e trabalhando todo dia. Para mim, é uma nova vida, é o outro lado da moeda. Agora que eu estou realmente aproveitando, estou vivendo de verdade agora. A minha vida melhorou, meu relacionamento com minha família também. Eu quero mostrar o meu exemplo também, né? Se eu conseguir, muitos podem conseguir também, isso aí. Eu vim morar na Nova Nova porque eu não tinha onde morar. Porque eu tinha brigado com o meu padraco. Eu tinha um filho e meu filho tinha, eu ia fazer um ano e eu estava grávida de seis meses. Quando eu saí da Nova Nova, eu havia uma casa. Eu conheci um cara que tinha acabado de sair da cadeia. Só que quando ele saiu da cadeia, ele virou traficante. E quando eu chegava a droga, ele experimentava. E nisso, ele experimentando, eu comecei a ter curiosidade. Eu me disse, assim, de uma forma que foi terrível. Aí teve uma vez que ele, estava eu e meu marido fumando, na sala, comecei. E a porta do quarto fechada. E aí nós fumamos tanto, tanto, a noite inteira. Quando eu entrei no quarto, meu filho passando mal. Quase morrendo da fumaça. Aí naquele dia, assim, eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, não vou usar mais essa droga. Olha que essa droga está matando o meu filho. Então eu falei, vou voltar até a minha vida que eu tinha. Só que sem droga. E foi o que eu fiz. Voltei para cá, vim aqui, pedi um emprego de volta. Eles aceitaram, falaram, não, pode voltar porque eu conheço o seu trabalho. Você trabalha bem. E aí, a partir desse dia, eu falei, mudei minha vida. Então eu trabalho aqui no Criando Arte de coordenadora. O Criando Arte, ele é um projeto de geração de renda da Alô Nova. Onde a gente faz bonecas de tecido. Tem várias linhas, né? Linha da fantasia, linha pedagógica, bolsas de retalhos e brindes. Hoje, para mim, essa é uma nova vida, né? Porque tudo que eu sei, eu aprendi aqui. Eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser mulher, a ser responsável. Meu autoestima melhorou bastante. Antes, eu não conseguia falar, eu amo você para os meus filhos. Eu não conseguia falar, dar um abraço, dar um beijo. E hoje, eu já consigo. Então, o passo que eu dei na minha vida é grande. Porque eu não tive abraço de mãe, eu nunca chamei minha mãe de mãe, nunca chamei meu pai de pai. Eu não tive. E hoje, eu escuto meus filhos falar, mãe. Aí, tá doendo aqui, já chama a mãe. Pior que eu falo, nossa, quantos eles chamam. Mas, prefiro assim. Eu estudo, já. E eu pretendo terminar. Estou fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro. E fazer, depois, um, sei lá, um curso, uma faculdade, uma roda, alguma coisa assim, para perpessoar, né? Porque eu gosto de costurar. E, sabe, até na minha oficina, eu mesma invento meus produtos. É o meu sonho, né? Eu me acho uma guerreira. Porque tudo que eu passei não foi fácil. Vivo vários momentos difíceis da minha vida e sozinha. Não tive minha mãe, meu pai, entendeu? Então, assim, por isso que eu me chamo de guerreira. E são guerreiras, né, secretário, professora. Nós vimos aí duas histórias de superação, de reinserção social, mas existem várias dessas. Mas vemos também muitas recaídas, né, famílias desesperadas, exaustas com a situação do crack. É possível vencer o crack, mas precisa um enorme esforço coletivo e a luta é muito árdua, né, secretário? Certamente. É por isso que o programa trabalha nos três eixos já mencionados. Trabalha com a ação de prevenção, é uma ação fundamental, pá do crack e outras drogas, as drogas lícitas e as ilícitas. Há uma preocupação enorme no país com o uso precoce de drogas, com o uso abusivo de drogas e as ações de prevenção são fundamentais. Ao lado disso, o eixo do programa é o eixo cuidado, é atenção, é o tratamento, a rede de tratamento que nós estamos em velocidade ampliando para todo o país, justamente para oferecermos aos dependentes a oportunidade de resgate da sua cidadania, da sua saúde, dos seus vínculos familiares, dos vínculos com a sua comunidade. E, por fim, o terceiro eixo, igualmente importante, que é o eixo autoridade, são as ações de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas. É igualmente importante as ações de segurança, mas fundamentalmente combinadas com essas ações importantes na área social, na área de saúde, áreas tão estratégicas no enfrentamento desta dura realidade. Professora, gostaria também que você falasse sobre essa luta de vencer o crack. O Joaquim Lima, que dá o primeiro depoimento ali, ele fala que ele acha que todos começam através do álcool. Como é que... É muito interessante a gente poder situar a questão do crack no contexto das outras drogas, né? Na verdade, é uma droga que nos desafiou, né? Ninguém estava esperando todos esses desafios na forma como chegou, né? No país inteiro. Mas, ao mesmo tempo, os desafios e as questões da própria política são as questões de sempre, né? Até porque a gente viu no depoimento, né? Como o álcool faz parte também, né? Nenhuma pessoa consome só crack, né? Muitas pessoas trocaram para essa droga, né? Aqui em Brasília, a gente tem uma situação muito interessante porque existia a Merla, né? Que é muito parecida. Mas, quando chega o crack, você vê que é uma questão de mercado também. Os próprios usuários são compelidos a usar essa droga, né? Então, eu acho que os esforços são grandes, né? E precisam ser de todos. Gosto da ideia de que é possível vencer. Eu acho que a política está encaminhando para que a gente pense, né? Que a gente não vai ser vencido pelas drogas. Na verdade, quem está em jogo são as pessoas, né? Claro. Com as suas situações de vida, né? Com as suas tristezas, com os seus sofrimentos. Eu fiquei muito atenta ao depoimento da moça, né? Porque é uma pessoa que vivia muita solidão, muito abandono. É importante a gente tentar entender o que faz com que as pessoas procurem usar as drogas. Não querer vencer a droga. A gente tem que, eu acho, ajudar as pessoas a buscarem o que elas precisam de outra forma, né? Esse é o grande desafio, a grande armadilha das drogas. Porque se a gente não entende que a droga pode trazer alguma coisa para a pessoa, a gente não vai nem compreender aquele comportamento. E ele fala no depoimento, o Joaquim, que ele já achava que não tinha mais jeito porque ele já estava acostumado com as perdas. É uma quebra de vínculo total, né? É possível vencer, né? Acho que o nome do programa é demonstrado nessas duas cenas há pouco exibidas em que duas pessoas, com as suas histórias próprias, mostraram que é possível vencer. O esforço pessoal é determinante, mas as políticas públicas devem ser igualmente importantes. O vínculo é algo que se perde substancialmente com o uso do crack. O crack tem este perfil de fazer com que as pessoas rompam os seus vínculos. E, além do mais, em regra as pessoas vão para a rua, né? O consumo se dá fundamentalmente em cenas urbanas, em cenas de rua, em que as pessoas passam a ter um vínculo maior com aquele local, né? Com aquelas pessoas que estão ali rompendo, como apontado, o vínculo com a sua família, com a sua comunidade. Agora, por que, secretário, que essa droga se alastrou tanto pelo país? Olha, existem alguns diagnósticos, né? O país passou a receber mais a pasta base do que recebia antes, justamente em razão das ações que reprimiram, sobremaneira, os laboratórios que refinam esta pasta base. E a pasta base é a pasta base que confecciona, é a matéria-prima que confecciona o crack. O preço conta também? O preço cai, não é? É um consumo mais barato. É uma droga que vicia com muito mais rapidez do que as demais drogas ilícitas que são mais conhecidas, como a própria maconha, como a própria cocaína refinada, os solventes, as anfetaminas. O crack de todas elas é uma droga que gera um grau de dependência mais rápido, com maior velocidade. A curiosidade é outro fato determinante, não é? Uma droga relativamente nova, perto das demais na história do país. Então, é um conjunto de fatores. E tem a questão das fronteiras também. Vem da Colômbia, Peru e Bolívia, basicamente? A coca, a folha de coca, que é a matéria-prima da cocaína e do crack, elas são produzidas, essa folha de coca, ela é cultivada fundamentalmente em três países e os três são vizinhos ao Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia. Vale dizer, em todo o mundo, a produção, o cultivo de folha de coca no mundo está fundamentalmente aqui nas nossas fronteiras. É tipicamente um cultivo andino. Então, esta proximidade também acaba sendo um fato absolutamente relevante para o consumo do país. A cena de uso acaba demonstrando este consumo elevado, mas vale apontar que, evidentemente, a cocaína, perdão, o crack não é a droga mais consumida no país. É certamente a droga que causa grandes danos, não é? Grandes danos individuais, danos à saúde, dano à coletividade, mas certamente não é a principal droga consumida. Mas, repito, é a droga que tem hoje produzido grandes sequelas para o próprio indivíduo, sem dúvida, e para a sociedade. Pois é, professora, vamos falar então um pouquinho desses efeitos e consequências, né? Como é que a droga atua no organismo das pessoas, né? Que consequências traz? E um pouco também do perfil desse usuário. Claro. Como um derivado da cocaína é uma droga estimulante, né? Isso é importante a gente poder conhecer, né? Apesar de a gente ver muito a desgraça associada, no fundo, é uma droga que gera um efeito estimulante. E as pessoas procuram isso, né? Nós tivemos uma pesquisa com usuários de crack, Duncapis AD, do Distrito Federal, e a maior parte desses usuários disseram que procuram o crack para aliviar o sofrimento. Então, quando a gente olha mais em termos midiáticos, em termos assim, mais da dimensão da dependência e das dificuldades que gera na pessoa, a gente às vezes não consegue entender por que a pessoa vai procurar aquela droga, né? Mas acaba que o próprio efeito estimulante, ele é procurado e ele é encontrado. E é claro que, como todas as drogas, em algum momento isso passa a ser mais um problema do que um alívio. E o crack tem essa característica. Então, o perfil do usuário de crack, né? Ele é um perfil também que não é diferente das outras drogas. São pessoas, a maioria do sexo masculino, né? Mais de 80% da maioria. As drogas ilícitas têm essa característica, né? A faixa etária, jovem. Adulto jovem, né? Uma escolaridade de ensino fundamental e médio, em geral, pouco inseridos no trabalho, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente falou de perdas. Eu penso que a gente tem que entender sistemicamente também. A pessoa com a dependência vai perder os seus vínculos, mas muitas vezes são pessoas que estão, né? Também em uma condição de fragilidade nas suas relações sociais, nas suas relações afetivas, né? Eles falam muito de solidão, né? Eles falam, muitas vezes, a própria busca da droga leva eles a um grupo, né? A pertencer com os adolescentes. Isso é muito frequente e é muito interessante. A gente tem visto quanto, muitas vezes, o que eles buscam não é a droga em si, né? É um grupo de pertencimento. Mas classe social não tem diferenciação ou tem, em termos de renda, os usuários? Olha, é uma dependência, né? A gente fala que é muito democrática, né? A dependência dos de drogas, ela está em todas as classes sociais. É claro que a forma como esse consumo acontece, o próprio tipo de produto é diferenciado. Mas a gente já sabe que o crack é uma droga também de classe média, né? A gente já desmistificou isso, que é só uma droga usada por populações de rua. Mas se me permite, professora, nós vamos lançar uma pesquisa mostrando o perfil, uma pesquisa nacional com foco nas grandes capitais. Mas eu arriscaria dizer que o crack tem um corte mais voltado às pessoas mais simples, às pessoas mais pobres. Há um corte que me parece mais claro. É evidente que ele alcança classe média, é evidente que ele alcança os segmentos mais abastados. Mas é mais acentuado no baixo rendimento. Diferentemente do álcool, que aí é indistinto no tocante às classes sociais, aos segmentos. Ou cocaína, que é muito caro também. Exatamente. Bom, e onde buscar ajuda, as pessoas podem sempre ligar para o Viva Voz, que é o 132. E ali tem todas as orientações de rede de atendimento e tudo mais, né? Esse é um serviço que funciona 24 horas por dia. O número 132, uma ligação gratuita. Na outra ponta da linha, nós temos alunos bolsistas da Faculdade de Saúde, lá do Rio Grande do Sul, mas o serviço é nacional. Então, é a oportunidade para conseguir informação sobre drogas, orientação, rede, onde buscar tratamento. Essas informações estão todas no 132. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos assistir outro vídeo do programa Crá, que é possível vencer. No dicionário, família significa todas as pessoas do mesmo sangue. No entanto, essa palavra tem um sentido mais amplo. Na família, seja ela de sangue ou não, existem conflitos. Mas é nela também que nos apoiamos em momentos difíceis. Na recuperação dos usuários de crack, ela é fundamental. O uso de drogas acrescentou e acentuou um sofrimento na família, mas isso não é o único motivo para aquela família não estar funcional. Não se percebe que o ambiente está tão contaminado que o fato de ter alguém que usa drogas, às vezes, é até um pedido de ajuda. Eu estava lidando, cobrando dele, achando que não era uma doença, achando que era um ser vergonhista, qualquer outra coisa, menos uma doença. Aí, a partir do momento que eu comecei a participar das reuniões, comecei a entender as situações, eu praticamente modifiquei inteira. A gente convivia junto, mas não tinha aquela relação de mãe e filho. Eu sentei com ele, ele escreveu uma carta, porque ele tem que escrever uma carta do próprio punho, ele escreveu, e falou para mim, mãe, olha se está bom essa carta que está escrito aqui. Poucas palavras, mas pôs a realidade. E falou para mim, falou assim, eu quero uma ajuda, mãe, se ainda me dá essa ajuda, porque senão vou morrer. O que vai ajudar os filhos é o apoio, sem apoio não consegue, sozinho não dá conta. Ficar ali junto, segurar a barra, a hora que a pessoa quiser desistir, dar uma força para ela, conversar com ela bem, ir atrás de coisas, aprender sobre a pessoa, aprender sobre o que é essa doença, que é o que vai ajudar. A terapia e os grupos de autoajuda dão recursos para a família mudar a sua dinâmica e vão além do momento de crise. Tem ali pai, mãe, tio, tia, avô, irmãos, quem faz parte da família e que vai ajudá-la. No momento da terapia familiar, você identifica que tem um problema no casal. Aí você faz um recorte, você chama então para uma terapia de casal, o pai e a mãe, por exemplo. E os pais continuam fazendo tratamento com a gente, porque entenderam que eles chegaram até a gente pela doença do filho, mas que eles também tinham que se cuidar por outras questões. A família participou de todo o processo do tratamento. Compareceram às reuniões, ligaram, visitaram e também se trataram. Os pais quase não têm tempo de estar com seus filhos, de acompanhar. Então assim, pode tudo, vale tudo. Então essas coisas, elas são extremamente comprometedoras para alguém que está se tratando. Então a família precisa mudar e a família precisa colocar regras, colocar limites e colocar humor. O que mudou mais é aquela coisa assim que antes eu observava que eu chegava na minha casa e eu abraçava pouco os meus familiares. Hoje eu abraço mais. Hoje ele conta como é o tratamento, como que ele era antes, como que ele se sente hoje. A gente conversa igual gente grande hoje, sabe? A ajuda dela foi a mais importante, a dela e da minha tia, principalmente. Porque as duas se uniram para me ajudar e elas não desistiram a nenhum momento. Professora, é a sua área nessa de terapia familiar. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância da família em todo o processo de tratamento e também apoio à família, né? Que sofre a Bessa com essa situação. Claro. É muito interessante como a partir de uma situação de tratamento, né? E de ajuda a uma pessoa da família, todos podem ser ajudados. A gente entende assim, a gente entende que quem adoece não é necessariamente quem é fraco ou quem é ruim, ou quem é bandido, ou quem é um coitado. Não, a gente sabe que quem adoece na área de drogas é quem é sensível. A pessoa que fica dependente dos de drogas é uma pessoa extremamente sensível ao sofrimento do outro. Então, quando se trabalha com a família, a gente pode cuidar de todos. E a pessoa, muitas vezes, adoece, né? E consegue, a partir disso, ajudar a todo mundo. É um trabalho que traz uma nova vida para a família, se a gente souber trabalhar dessa forma. Agora, a gente tem que cuidar também para não culpabilizar a família. Porque, às vezes, a gente chama família porque entende que a família é culpada. A família vem também se sentindo muito culpada. E essa questão é importantíssima. A gente troca a questão da culpabilização pela questão da responsabilização, né? E da melhoria da convivência de todos. Eu gostaria que a gente pudesse, assim, talvez, quando falasse de família, né? Tirar esse estigma também de doença. Porque eu não acho que a gente precisa falar como uma doença sempre, né? Nesse nível de uma coisa muito pesada, né? Que, às vezes, até vem de um lugar que a gente não sabe de onde. Eu prefiro que a gente fale que a dependência, o que o uso de drogas é um sintoma. Na verdade, não é um problema em si. É uma busca de solução para uma outra questão. E é diferente quando a gente pensa assim, porque a gente não vitimiza nem o usuário, nem o dependente e nem a família. Então, estamos todos pensando no que representa esse momento para todo mundo, né? O que essa pessoa com esse comportamento está querendo dizer, que ela não consegue dizer de outra forma, né? E a gente começa, então, a poder conversar sobre esse assunto sem tantas amarras. E o sofrimento de todos, ele vai sendo aliviado e novas formas de convivência vão surgindo. Secretário, e essa rede de atendimento ao usuário e aos familiares, como é que está? Quando uma mãe, um parente precisa de ajuda, já existe uma rede? Ainda há muita fragilidade em termos de carência de unidades, de leitos? Como é que é essa situação? Bem, a rede existe, nós estamos ampliando esta rede a cada dia. Novos equipamentos estão sendo instalados em todo o país. O Ministério da Saúde tem cuidado especialmente desta área. Isso tem sido uma área prioritária. É uma área prioritária do programa CRAC. Nas pactuações com estados e municípios, nós temos dotado vários estados e vários municípios, justamente de programas como CAPS-AD, CAPS Alco e Droga, equipamentos que já funcionam, muitos deles, em 24 horas, justamente em razão do perfil deste uso. Ao lado do CAPS, vários outros equipamentos, experiências bem-sucedidas do país, têm sido incorporados à rede pública. Vale lembrar do consultório de rua. O consultório de rua é uma boa experiência, começou em Salvador e hoje tem sido ampliada para todo o país. O consultório de rua é um equipamento em que se busca ativamente o paciente, numa abordagem, no convencimento, para que aquela pessoa busque o tratamento. Agora, esses investimentos que estão sendo feitos com a adesão ao programa dos estados, com essa assinatura desses acordos e repasse de recursos, vão permitir... Quais são as expectativas de ampliação dessa rede de atendimento? O governo federal oferece um conjunto de equipamentos. É necessário também a contrapartida. Então, isso tem dependido de cada estado e cada município, na adesão aos equipamentos que são ofertados. O Estado, a União oferece CAPS-AD ao custeio, posteriormente, o governo federal também oferece recursos para esse custeio. Os CAPS são Centros de Assistência Psicossocial, só para... Exatamente. É um equipamento de saúde, um equipamento de saúde em que a peça-chave é o tratamento ambulatorial. Este paciente mantém o vínculo com a sua comunidade, com a sua vivência em família. E esses equipamentos dependem, como eu disse, da disposição também dos nossos gestores, lá no município, lá no Estado. Em regra, é evidente que tem havido muito interesse para a instalação desses e tantos outros equipamentos, para que a rede exista em todos os municípios do país. Esse diálogo tem se intensificado, né? E, como eu disse, onde houver uma pessoa que necessite da atenção e do cuidado, é importante a presença do Estado com as suas ações, repito, na área de prevenção e na área de cuidado, para que essa pessoa tenha de volta a sua saúde e o seu convívio social. Você falou em manter os vínculos com a família, mas vamos falar daqui a pouco também os casos em que são necessárias as internações. Só que, temos já perguntas aqui de telespectadores, Marco Antônio Correia, aqui de Brasília, ele diz, tem um amigão que foi internado várias vezes por causa do crack e agora está limpo há um ano. É verdade que ele não deve ir para a balada, mesmo acompanhado por amigos que não vão deixar ele beber? Olha, é importante ele evitar o uso de drogas, especialmente com este antecedente. Tem se apontado que o reinício do uso da droga pode levar a uma pronta dependência. E especialmente o uso abusivo, o grande drama para quem já foi dependente é a volta do uso abusivo de qualquer das drogas. Então, um cuidado ainda mais especial para este amigo que há um ano já vive um novo mundo, uma nova vida para ele próprio. Então, tem que evitar a noitada, porque tem a tentação de beber, né? Eu acho que tem duas coisas interessantes nessa pergunta, eu fiquei muito refletindo, né? A primeira é que ele conseguiu um amigo que não usa, isso é maravilhoso, né? Porque também não vai deixar de ter amigos, esse é um desafio grande da recessão, ainda mais com jovens. E outro que é difícil de encontrar é lazer sem drogas, não é, secretária, Lúcia? Infelizmente, né, na nossa sociedade, cada vez mais qualquer tipo de lazer está associado, né? Pelo menos a bebida, né? Mas faz parte do tratamento, desse momento novo, ele saber enfrentar as situações de risco, né? Para poder conviver socialmente. Mas, Lúcia, se me permite, ele conseguiu talvez o mais difícil, que foi vencer a sua dependência. Talvez agora... Seja o caso disso. Conseguir o lazer, conseguir a diversão. De outras formas. Exatamente. E uma coisa importante também é que ocorrem recaídas. E hoje a gente não vê mais a recaída como um fracasso do tratamento. Claro. A recaída, ela é até um momento muito rico para se reavaliar esses espaços de risco, né? Então, a gente não deve desistir se porventura a pessoa retomar, né? Um determinado consumo. Sim. Mas também não dá chance à tentação, né? Creuza Maria, de Goiânia, ela pergunta se dá para saber logo de início quando a pessoa começa a usar crack ou fica difícil se ela já usa maconha? Eu não entendi. Se dá para saber logo de início, dá para identificar logo de início se a pessoa começou a usar crack, está usando crack, ou se fica difícil essa identificação se a pessoa já usa maconha? Pois é, uma das formas de consumo do crack é com o cigarro da maconha, né? Então, isso vai depender muito da quantidade, né? Mas os efeitos são bastante diferentes. Os sinais. Os sinais. Os efeitos. É aquela droga que acalma. O crack é um estimulante, ela excita, né? Causa a tal da fissura. Irritação, nervosismo. Os comportamentos são bem distintos, né? Especialmente frente a maconha e crack, os comportamentos são bem distintos. Mas eles usam a maconha exatamente para não ficar tão, né? Esse efeito excitador não ficar tão forte, né? É uma certa polarização que a gente chama quando combina uma droga excitante com uma droga depressiva, né? E se usa com o cigarro, ele já chega um pouco mais forte, né? E a maconha, ela dá uma certa disfarçada, né? Num sentido. Veio pelo Twitter, Daniel Salomão. Ele pergunta como os eixos do programa trabalham o preconceito maléfico em relação ao usuário de drogas no âmbito de todas as classes sociais. A pergunta é muitíssimo importante, não é? O preconceito para um ex-dependente é algo desestimulador para alguém que merece todos os nossos reconhecimentos pelo enorme esforço que fez para vencer esta luta pessoal. Eu tenho convivido bastante com ex-usuários e ex-dependentes e eu vejo, ao contrário, com pessoas fortes, pessoas que merecem o reconhecimento social pela sua ação de terem superado esta etapa difícil das suas vidas. E num dos eixos do programa se trabalha isso também. Certamente, né? Tanto na saúde como na... O programa todo tem como pano de fundo a cidadania, os direitos humanos, né? Esta é uma ação fundamental, que essas pessoas sejam reconhecidas pelo que são, pelo esforço que fizeram e merecem todo o nosso cuidado. As ações de reinserção social levam em conta, fundamentalmente, este reconhecimento. Geraldo César, ele pergunta se o governo brasileiro está se apropriando do uso de tecnologias avançadas interconectadas com municípios e estados neste combate. Muito boa pergunta. Nas ações de segurança, o país tem usado a alta tecnologia, as tecnologias mais recentes. Nós já usamos os veículos não tripulados para fazer justamente a varredura nas fronteiras. No campo da prevenção e no campo do cuidado também, eu estive há pouco visitando o Observatório Europeu de Drogas. O Observatório Europeu se utiliza daquilo que se chama de um sistema de alerta rápido para se detectar o surgimento de novas drogas. Importante apontar que, recentemente, a ONU editou o seu relatório mundial sobre drogas e apontou que, em seis anos, nós tivemos o surgimento de 236 novas drogas. Nossa! Nós já estamos com recursos do nosso orçamento para 2013 para implantarmos, aqui no Brasil, no nosso Observatório Brasileiro, um sistema de alerta rápido, justamente para observarmos novas tendências e novos consumos. E isto vai acontecer. Nós já estamos com esta ação em curso. Então, seja pelo eixo da prevenção e pelo eixo da segurança, o país tem, sim, se dotado de boas tecnologias. E eu gostaria de, inclusive, complementar, porque coordena um programa de prevenção, formando educadores no Brasil inteiro, que é um programa importante do eixo. Vamos falar dele no próximo bloco, o Prodex. E a gente tem uma tecnologia de educação à distância bastante avançada, que está sendo bastante investido nessa tecnologia para poder chegar até os educadores do Brasil inteiro. Isso é importante também como tecnologia de capacitação. Bom, nós terminamos o primeiro bloco começando a falar sobre esse programa, sobre a capacitação de educadores. Como é que esse trabalho é feito, que é um trabalho importante aí na prevenção? Então, é um projeto que existe desde 2004, antes do Plano Crack. A Senad já vem trabalhando, a Universidade de Brasília contribui com a execução e também com a construção desse curso. Ele atinge educadores de escolas públicas do Brasil inteiro. E no Plano Crack foi determinada uma meta bem ambiciosa de formar 210 mil educadores no país inteiro. Nós acabamos de finalizar a quinta edição do curso, que é a primeira dentro do Plano Crack, com 70 mil educadores inscritos. A gente percebe que os professores das escolas públicas já estão bastante sensibilizados, já estão procurando conhecer mais o assunto. Então, a Universidade precisa contribuir nessa dimensão da formação. Nós atingimos 9 mil escolas no Brasil inteiro, de mais de 200 municípios. E os resultados são surpreendentes, porque na medida em que a gente consegue chegar até o educador e até a escola, para mostrar a importância dessa escola como um espaço de proteção e de prevenção, a escola reage muito bem. Nós temos, assim, que agradecer a esses educadores. Nós tivemos 112 mil se inscrevendo, né, para 70 mil vagas. Agora nós vamos ter mais uma outra edição de 70 mil. Outras universidades já estão contribuindo, além da UNB, para a próxima edição. E a gente precisa fazer a prevenção, né, junto com as escolas e com as famílias. E o nosso trabalho, ele é um trabalho que é muito gratificante, porque com todas essas dificuldades, sabe, Lúcia e Vítor, eu sou testemunha, né, de que a gente pode vencer, sim, e não só falando sobre crack ou sobre drogas. Na verdade, a gente fala sobre juventude, sobre adolescência, sobre saúde, né, sobre promoção de saúde. Esse trabalho, ele está hoje consolidado dentro do PSE, né, que é o programa de saúde na escola, dentro do Ministério da Educação. E é o lugar certo para se fazer a prevenção, né, dentro da política de educação. Além das campanhas, que a gente também gostaria que a gente falasse também um pouquinho disso, mas Ricardo Veiga, do Rio de Janeiro, São Gonçalo, ele diz que é professor e psicólogo e se preocupa por não ter uma atuação mais firme das autoridades do país, por que não acabam com os traficantes de uma vez, não entram nas fronteiras, não eliminam a causa. A gente discute sempre o mesmo assunto, só debatendo os sintomas, a patologia, tratamentos, por que as políticas públicas não investem na causa, eliminando os traficantes, cuidando das fronteiras, impedindo que a droga entre no país, as leis devem ser mais pesadas e as punições mais severas, ele diz. Olha, eu diria ao Ricardo que o país tem lei severa, né, quando nós comparamos a legislação penal para o tráfico, o Brasil tem uma das legislações, no mundo ocidental, uma das mais severas. A pena mínima para o tráfico de drogas é a de cinco anos, é um crime considerado hediondo, há uma série de restrições no momento do cumprimento da pena. E dou um dado bastante relevante, Lúcia, nós tivemos, de 2006, quando foi editada a lei em vigor, para os dias atuais, um aumento de 60 mil para 145 mil pessoas presas por tráfico de drogas. Isso significa, o Brasil nunca prendeu tanto pessoas acusadas por tráfico de drogas. Agora, mundialmente, secretário, está se discutindo muito um certo limite e fracasso das políticas focadas na repressão, né? Claramente, o próprio país experimenta isso, dizendo, olha, este modelo em que o foco é a ação policial, é um modelo que não produz os resultados desejados. O próprio Estados Unidos já revê a sua política, justamente porque essas ações são absolutamente insuficientes. Elas são necessárias, mas sozinhas, completamente insuficientes. O país vem adotando uma política severa no campo penal e, ao lado dessa política severa, o país tem que adotar uma política igualmente severa em atenção ao usuário, né? O severo em atenção ao usuário é uma ampla rede, uma rede que funcione, uma rede que alcance todas as pessoas que hoje necessitam de tratamento no campo das drogas. Bom, de qualquer maneira, sem esquecer o enfrentamento ao tráfico e existe aí até o plano nacional de fronteiras, né? Que está sendo levado aí. No tocante às fronteiras, o país nunca fez um trabalho tão amplo como tem feito, né? Nós temos o Enafron, que é uma ação combinada entre Forças Armadas, o Ministério da Defesa, as polícias estaduais que atuam nas fronteiras e a Polícia Federal. Uma ação, e claro, e a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária tem feito grandes apreensões de drogas em todo o território nacional. Mas são 16 mil quilômetros de fronteira. O país tem tentado cada vez mais cuidar amplamente das suas fronteiras com tecnologia, né? Hoje nós já dispomos, inclusive, de veículos que fazem o raio-x de outros veículos que passam nas fronteiras. Nós temos já esse equipamento em vários estados e nos estados que fazem fronteiras com outros países, esses veículos já estão sendo utilizados. Isso significa, o país tem usado tecnologia, tem atuado nas fronteiras, tem feito grandes números de apreensões, como nunca fez antes, tem feito ações na área de segurança, o número de pessoas presas aumenta significativamente, mas é importante alertar. Esta ação sozinha não produzirá os resultados que todos nós desejamos. A gente sempre tem que trabalhar com um equilíbrio muito claro. A redução de demanda, que envolve ações de prevenção, cuidar, tratamento e reinserção social, e na outra ponta, a redução da oferta, que são as ações de segurança. Só que a gente, infelizmente, não tem essa facilidade no trabalho, no dia a dia, porque a forma como esse negócio, né, ele se coloca na sociedade, no mundo inteiro, né, usando estratégias das próprias redes sociais dos jovens, faz com que quem está preso, na verdade, não são os grandes traficantes, né. Nós temos uma pesquisa da Universidade de Brasília, uma professora da sociologia, ela foi fazer o perfil aqui na Papuda de quem está preso, é esse mesmo usuário do crack, né. São jovens adultos, negros, mestiços, pobres, né. Então, a gente tem uma dimensão de complexidade nessa questão também, né, de diferenciar o traficante do usuário, de que acaba que há uma grande parte da população, da juventude brasileira, envolvida com a distribuição de drogas, que não são os traficantes, como um trabalho, como uma forma de subsistência. Isso gera um complicador para as políticas públicas, né, porque nem sempre é tão fácil a gente fazer essa aplicação da lei, né, sem incorrer numa certa injustiça também, porque o que ocorre, infelizmente ainda, é que quem está preso, quem está recebendo a repressão, não é necessariamente quem está ganhando, né, o dinheiro do tráfico. Eu queria pegar esse ponto da descriminalização do usuário, mas, e também da internação involuntária, que acabou que a gente não... A internação, né, dos casos em que são necessárias a internação, mas temos duas perguntas aqui de telespectadores que eu gostaria de fazer antes. Elenice de Cotia, São Paulo, ela diz, meu filho tem 26 anos e está internado há 4 meses, é usuário de cocaína e álcool. Amanhã é a primeira vez que volta para casa para a ressocialização. O que posso fazer para ajudá-lo? Elenice é a mãe, né? Olha, Elenice, acredite, acredite no seu filho e em você, e na sua relação com ele, como algo que pode daqui para frente ser talvez mais sincero, né, mais forte, mais trabalhado, né? A gente percebe que muitas vezes o uso de drogas, ele surge buscando um diálogo mais franco entre pais e filhos, né? E eu penso que vocês estão num momento muito rico, aproveite ao máximo e não deixe de buscar ajuda. Ajuda competente, ajuda de profissionais e também dos seus familiares, das outras pessoas. Muitas vezes as mães, né, os pais ficam muito isolados, até com vergonha, até sem querer buscar ajuda da família mais ampla, mas eu penso que você deve continuar nesse trabalho de enfrentar a situação e acreditar, né? Porque uma das piores coisas que a gente pode fazer por a gente mesmo, quando tem alguém na família, é achar que é uma doença irrecuperável, é achar que aquilo não vai nunca ter solução e não é verdade, né? Os casos mesmo muito difíceis, com o apoio da família, com o apoio de profissionais, com o apoio dos serviços públicos que hoje estão cada vez mais qualificados, é possível sim. E não é só vencer a dependência, né? É mudar a qualidade de vida. Porque o tratamento hoje já é muito mais do que chegar a uma abstinência. A gente ainda nem mais fala, né, nesses chavões de internação e de abstinência. A gente fala em melhorar a qualidade de vida e a qualidade das relações. Em que casos são necessários, né? A gente vem falando da importância de manter os vínculos familiares, sociais, da ressocialização, mas em que casos a internação, ela é necessária? A gente vê muitas situações, né, em que são necessárias. E a internação involuntária, ela é uma opção? Olha, primeiro, a forma de tratamento no país, ela está fixada pela legislação e esse tratamento pode se dar de diversas formas. Fundamentalmente, em ambiente ambulatorial. A privação de liberdade é algo muito severo. Agora, evidente que há casos em que há um alto grau de vulnerabilidade pela dependência, uma dependência já bastante acentuada, que é necessário aquilo que nós chamamos da desintoxicação. É neste momento que a internação pode cumprir um papel relevante e deve cumprir um papel relevante. Aliás, é muito importante que as pessoas conheçam isso, conheçam esse dado que a internação, ela tem uma ligação, ela tem uma finalidade, desintoxicar. E ela deve ser aplicada quando houver este cenário, esta hipótese da desintoxicação. A internação funciona, sobremaneira, quando há interesse do paciente. E, nas hipóteses da involuntária, a própria lei admite e para casos excepcionais em que a família solicita e sempre por meio de uma determinação médica. Dulce, de Teófilo Ottoni, Minas Gerais, ela pergunta onde em Minas Gerais tem tratamento para usuário de crack e outras drogas. Olha, ela pode buscar essa informação no 132, ligando para o nosso serviço de teleatendimento, vão dar a orientação de onde ela vai conseguir rede em Teófilo Ottoni. Então, lá tem toda a rede de atendimento, em todos os municípios onde há tratamento. Pode ligar ainda hoje neste número 132. Funciona 24 horas. E é gratuito, é uma ligação gratuita. Daniela Oliveira, de Brasília, parabeniza a professora pelo curso de prevenção ao uso de drogas, onde ela atinge 70 mil cursistas, no qual transferem conhecimento e a prevenção para milhares de alunos das escolas públicas de todo o Brasil. Isabel, de Braslandia, pergunta... Os parabéns são à política nacional, porque é um projeto importante, já de 10 anos praticamente, que está tendo continuidade. A gente espera que até supere um governo, seja uma política realmente que se consolide. Acho que é uma parceria bem sucedida. Senad, Ministério da Educação e Universidade de Brasília. Uma experiência muito bem sucedida. Isabel, de Braslandia, pergunta por que o governo não intensifica ações para coibir o traficante nas ruas e cria penas mais severas para o usuário, pois assim ele terá medo de ser enquadrado como bandido. Nós já falamos sobre isso, foi uma outra questão, Isabel, que já foi colocada, que é exatamente a mesma, né? Lúcia, a pena foi aumentada em 2006, a pena era de 3 a 15 anos, nós passamos de 5 para 15 anos, há pouco tempo, né? E hoje nós estamos com este alto índice de encarceramento e ainda assim nós não temos ainda números que podemos comemorar quanto à redução. Repito, a redução de demanda com ações de prevenção e tratamento, combinado com as ações de segurança, podem se surtir e devem surtir os efeitos desejados, nós estamos trabalhando para isso. E a descriminalização do usuário é um caminho, sendo esse foco da política, sendo no indivíduo? Olha, eu vou de novo voltar para 2006, quando nós tivemos a mudança da legislação. Até 2006 nós trabalhávamos com uma legislação que foi editada há 30 anos atrás, em 1976, há 30 anos da época, né? E nós tínhamos, naquele momento, antes de 2006, o olhar sobre o usuário de drogas, que era um olhar que saltava os olhos com um olhar muito policial. Era crime, como é até hoje, mas era um crime com pena de prisão para o usuário de drogas. Em 2006 nós tivemos uma mudança significativa e uma mudança muito comemorada. Apesar do porte para o uso de drogas ainda ser tratado como uma medida criminosa, nós não temos mais a previsão da pena privativa de liberdade, nós não temos mais a previsão da pena de prisão. Então, quem hoje é flagrado portando drogas para o seu consumo, esta pessoa, levada à justiça, ela vai receber as chamadas alternativas penais. Ela é vista pela justiça como alguém que merece uma atenção de tratamento. Esta mudança foi uma mudança absolutamente significativa. O Brasil já vive um novo cenário, muito semelhante aos cenários onde há descriminalização, não obstante tenha adotado esta política. O país está experimentando este modelo. Eu entendo que é um modelo bastante correto. Nós temos que avançar neste modelo para pensar logo mais à frente se é cabível a descriminalização. Mas o fato é, a política do Brasil hoje não mais tem um olhar policial sobre o usuário de drogas. A política brasileira tem um olhar da saúde para este indivíduo, para este cidadão, que é o fundamental. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Nós vamos ter que fazer outros programas sobre o crack, que é um tema amplo e importantíssimo. Eu vou dar um minuto para cada um, para as considerações finais de vocês. Professora, por favor. Que a gente possa, em cada trabalho que fazemos nessa área, tanto na prevenção, como no cuidado, como na autoridade, reconhecer que o usuário de drogas é um sujeito de demandas e o ato de usar drogas faz um sentido. E o nosso trabalho é tentar entender com essa pessoa que sentido é esse, como ela pode encontrar o que ela procura de outras formas, sem correr risco à sua saúde. E, então, eu acho que a gente deve assumir, todos nós, esse lugar que nós temos em todos esses momentos, na prevenção, no cuidado e também no exercício da autoridade e do controle. E a ONB oferece também tratamento, professora? Como é que as pessoas podem se informar aqui em Brasília? Nós temos um serviço que é dos mais antigos do Distrito Federal, no Hospital Universitário, que é um serviço gratuito, um programa especializado que iniciou com a questão do alcoolismo e hoje atende outras drogas. E no Instituto de Psicologia, nós temos a Clínica Escola da Psicologia, que é o CAEP, que também atende usuários em vários tipos de atendimento. Então, mais informações no site da ONB, que é o unb.br. Muitíssimo obrigada pela sua participação, secretário. Olha, Lúcia, o país dá bons exemplos em algumas áreas, também no campo de drogas. E eu destaco aqui toda a política do país para o tabaco. Nós produzimos hoje bons resultados com a redução do consumo de tabaco. Ações de prevenção foram fundamentais nessa política. E as ações de prevenção que hoje nós estamos realizando para drogas ilícitas e drogas ilícitas, nós esperamos também colher os bons frutos de uma significativa redução de consumo. As ações estão sendo ampliadas. Nós queremos alcançar toda a população brasileira com ações de prevenção para quem já alcançou o uso e dependência. Ações de cuidado, ações de atenção e, ao lado disso, as ações de segurança para que, no conjunto, nós possamos alcançar este universo de redução de demanda. Um mundo sem drogas não é possível. Isso faz parte da história da humanidade. Nós temos que ter um mundo em que haja controle e que se evite o uso abusivo de drogas. Nós trabalhamos com isso e queremos alcançar números de redução de demanda, de redução de oferta, para que todos nós possamos conhecer e possamos comemorar os bons resultados dessas ações. E para informações sobre o CRAC, é possível vencer? 132 é um número em todo o país, 24 horas. Do outro lado da linha, profissionais qualificados para fazer esse atendimento. Este número está à disposição da população. O site do Senado também, da Senado, da Secretaria Nacional? Da mesma forma, www.senad.gov.br, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Lá as informações também, na sua amplitude, absolutamente disponíveis. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre políticas de enfrentamento ao CRAC. Agradecemos a presença de nossos convidados, Vítor e Maximiano, Secretário Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, e Maria Fátima Olivier Sudbrac, professora titular do Departamento de Psicologia Clínica e coordenadora do PRODEC, o Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas da UNB, a Universidade de Brasília. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. E a gente encerra o programa com mais um vídeo da campanha Crack é Possível Vencer. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Chega uma hora em que tudo que a gente quer é independência. A gente quer ir sozinho para mostrar que é independente. Tem estilo para mostrar que é independente. Rala para ganhar uma grana e ser independente. E você? Vai ficar na dependência logo do Crack, Mané? Mostre para o Crack que quem manda na sua vida é você. Crack. É possível vencer. Crack. 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 Crack.